A gente volta a falar aqui na Band News FM sobre terceira dose da vacina contra o coronavírus. Estados Unidos já tomou esta decisão, 20 de setembro inicia esse reforço na imunização. A gente tem aqui no Brasil o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmando que isso também será feito. E aí trago os exemplos de Chile e Uruguai, já estão aplicando terceira dose. Israel também avançando na aplicação da terceira dose. Para entender qual o caminho que a gente deve seguir, a importância dessa terceira dose, mas também a estratégia um pouco mais global de imunização, contato aqui na Band News FM com o médico infectologista do Hospital das Clínicas da USP, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, o doutor Evaldo Staleslaw. Doutor, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Obrigado a vocês pelo convite e oportunidade de discutir um tema tão importante quanto esses. Doutor, a gente já está dado e isso cresce agora, claro, com os Estados Unidos, que estão com dificuldade até de avançar na campanha de imunização para toda a população. Se fala na pandemia dos não vacinados, mais uma decisão, tem vacina sobrando, vai aplicar a terceira dose, o Brasil vai fazer o mesmo. A gente já tem estudos comprovando que a terceira dose, são dois pontos, né? Um, ela ajuda? Ou dois, ela é necessária? Veja, nós estamos embarcando numa polêmica que eu penso que é desnecessária, no seguinte sentido, nós sabemos e já sabíamos de antemão que as vacinas, elas seriam, teriam a sua validade, o prazo de validade, quanto tempo depois a gente ia ter que fazer algum reforço, se precisaria de algum reforço ou não, que tudo isso seria definido agora no que a gente chama de fase 4, que é o momento que nós vivemos de utilização dessas vacinas em grande quantidade, já são bilhões de pessoas no mundo vacinadas. Então, esse é um fato científico que ganha outra dimensão, extrapola o fato científico por conta de tudo que envolve Covid-19, né? Voltando ao aspecto do segmento das vacinas, o que a gente vê é que a resposta imune à Covid-19, natural, ela é uma resposta que tem estudos mostrando que ela é bastante prolongada e robusta. Tem outros estudos que mostram que quem teve Covid antes e toma vacina em uma dose já fica com uma resposta igual a de quem nunca teve Covid e tomou duas doses, igual ou maior. Nesse sentido, existem até pessoas propondo que quem já teve Covid num cenário como esse que a gente ainda vive de escassez de vacina, que tomasse uma dose só. E existem estudos mostrando que a imunidade induzida por vacina, as vacinas de RNA mensageiro, as vacinas de vetor viral, ela é duradoura. Enquanto que, como esperado, a vacina de vírus atenuado, ela tem uma performance de duração da resposta imune e da proteção um pouco menor. E mesmo as vacinas de RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, mesmo essas têm perdido potência. Nesse sentido, então, começa a se cogitar um novo esquema ou uma terceira dose booster. Não existe ainda um estudo grande, definitivo, mas os países que começaram a fazer dose de reforço, como Israel, eles já demonstram que nas populações mais idosas e vulneráveis, onde essa terceira dose foi feita, há uma reposição da resposta imune e da performance clínica das vacinas. Então, nesse sentido, principalmente para idosos e populações mais vulneráveis, já parece fazer sentido a terceira dose, sim. Doutor, eu vou fazer uma pergunta bem de leigo, mas talvez seja dúvida de muitos ouvintes. A gente tem campanhas de vacinação que a gente toma uma vez na vida, aquela vacina. A gente tem, por exemplo, febre amarela, que dura um longo período, se eu não me engano, 10 anos. E a gente tem a vacina da gripe, que ela não faz parte do calendário para todo mundo, mas ela é anual. O problema está no vírus, na doença. A gente não consegue, por exemplo, a longo prazo, pensar em uma vacina que seja dose única por um longo período contra o coronavírus. Aí, comparando com a da gripe, que a gente ainda não tem, o que muda em cada um desses cenários? Muda o agente infeccioso e muda o paciente. Quando a gente fala de agente infeccioso, nós sabemos que o coronavírus, onde está o Sars-CoV-2, é uma família de vírus que não induz uma imunidade perene. É uma imunidade transitória. Antes de existir a COVID, você tinha vários estudos de acompanhamento de pessoas em surtos de infecção e que você via que essa imunidade durava quando tanto, 2, 3 anos. Então, já se esperava que uma vacina para coronavírus, ela deveria ser feita com uma certa periodicidade. O vírus da gripe, também é exemplo do vírus do coronavírus, ele tem uma capacidade de mutação. Então, quando a gente vacina todo ano, nós estamos fazendo, não só fortalecendo a imunidade, como também criando imunidade contra novas variantes do vírus influenza que causa a gripe. Outras doenças que você citou, como, por exemplo, a febre amarela, elas têm um agente infeccioso que ele tem uma certa estabilidade e a imunidade que ocorre, ela é de longo prazo. Outros agentes, como, por exemplo, as hepatites virais, a hepatite B, uma vez que você tome a vacina completa e fique imune, a própria exposição ao agente vai servir como booster, então você não precisa fazer uma nova vacinação. Então, as vacinas, elas têm a possibilidade de serem usadas como proteção, como proteção contra formas graves ou até, eventualmente, terapêuticas. É o caso da vacina da tuberculose, que a gente usa até como terapia de câncer ao estimular a resposta imunológica. Então, cada doença, cada vacina tem uma história e eu insisto com você e todos os seus ouvintes que há que se ter muita tranquilidade, porque as vacinas contra a Covid-19 são espetaculares. Todas são muito boas, seguras. E isso que nós estamos falando agora, de dose de reforça de novos esquemas vacinais, é absolutamente dentro da regra do jogo e já era previsto o que acontecesse. E aí eu queria comparar com outro cenário. A gente está conversando com o doutor Evaldo Stalislau sobre terceira dose. A gente está vendo como o Ministério da Saúde falando. Mas em São Paulo, especificamente, que hoje até anunciou a redução do intervalo, como diz a Bula, da vacina da Pfizer, o governo fala não em terceira dose, mas já fala até, previsto para janeiro, mas até em antecipar um novo ciclo vacinal, trazendo mais uma vez duas doses, por exemplo, da vacina da Pfizer, da Coronavac. Qual a diferença nessas duas estratégias? Na verdade, é mais do mesmo. Uma ou outra, o que quer fazer é amplificar a resposta e a memória imunológica que a gente tem. No caso do governo de São Paulo, existe uma vacina em desenvolvimento que é a Butanvac, e eles contam, o governo de São Paulo conta com aprovação, com o sucesso dessa vacina, e quer já fazer um novo esquema com a Butanvac, que já seria uma vacina que incorporaria variantes e que teria uma resposta imunológica diferenciada. Você fazer um novo esquema com uma nova vacina ou um reforço, um ou outro, tem poucas diferenças, e na verdade o que a gente quer é aumentar a potência e a durabilidade da nossa resposta imunológica. E aí eu queria trazer uma fala, doutor, da Organização Mundial da Saúde, que diz o seguinte, enquanto o... eles pedem basicamente que antes da terceira dose a gente tenha uma distribuição um pouco mais global de vacinas e justificam dizendo. A gente vê, por exemplo, a variante da Índia que está trazendo um cenário novamente muito complicado, Estados Unidos voltando depois de cinco meses a registrar mil mortes. Faz sentido esse pedido da OMS? É. A OMS lançou uma frase na imprensa hoje que fala que dar a terceira dose agora seria como você dar um colete salva-vidas para quem já está usando um colete salva-vidas enquanto tem gente largada ao mar. Eu concordo muito com essa visão. A vacinação, ela não é um problema do país, ela não é um problema de um determinado estado, ela é um problema global. Nós vivemos num mundo globalizado. Enquanto os países ricos e medianamente desenvolvidos estão conseguindo vacinar, os países menos desenvolvidos e mais pobres, eles têm menos de 2% das suas populações vacinadas. E esse é o cenário ideal para que surjam variantes que podem circular no mundo globalizado e subverter a proteção que a gente tem pelas vacinas, pondo a perder, inclusive, o nosso esforço de vacina em países que estão vacinando. Então, a preocupação da OMS, ela é legítima, ela é correta. Nós precisamos buscar um ponto de equilíbrio onde a gente consiga ofertar vacina para quem ainda sequer tomou a primeira dose e que possa fazer seu esquema vacinal completo, porque eu insisto, é só com a vacinação completa que nós estamos protegidos, e ao mesmo tempo contemplar essas localidades que já precisam de um reforço e de uma terceira dose. Qual a resposta para isso? Uma ação coletiva dos países, organizada, orquestrada pela Organização Mundial da Saúde, e que a gente tenha várias vacinas. Nós, é aquela história, não adianta colocar todos os ovos no mesmo cesto. Nós temos várias tecnologias vacinais, todas muito boas. Nós temos muitos fabricantes de vacina já em condições de prover quantidades razoáveis, e a gente tem que continuar esse desenvolvimento tecnológico e incrementar a nossa escala de produção de vacinas para atender, não apenas quem nunca se vacinou, como também quem já está precisando do reforço. Mas aí, é aquele ditado, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Infelizmente, o mundo não se preparou adequadamente para isso, e o Brasil, particularmente, demorou muito para acordar para esse problema da vacina. Infelizmente, e claro, a gente sempre reforça, né, doutora? Se você tem à disposição uma vacina, tome. Para quem acha que não é necessário, tome a vacina. É um pacto coletivo. Você protege você e os outros. Queria agradecer o médico infectologista do Hospital das Clínicas da USP, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, doutor Evaldo Stalieslau. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por atender a Band News FM. Até uma próxima. Muito obrigado, e eu quero fazer eco à sua fala. Vacina é uma ação coletiva. Todos têm que se vacinar. Muito obrigado. Obrigado, doutor.